Oi meu nome é Isaac e hoje eu vou pintar o escapamento da minha moto Você vai precisar de um xadrez preto e uma cera líquida A cera precisa ser incolor, comprei na chupi e chegou O próximo passo é juntar um no outro e mexer com o pincel Agora você vai precisar limpar o escapamento com espiga de milho Depois de limpar você vai precisar trabalhar com o motor quente Vamos começar pela parte de cima, lembrando que você vai precisar passar 4 mãos Não esquece de passar na parte de trás Vem pro outro lado e pinta o escapamento todo Passa agora a segunda mão, o recomendado é deixá-la um pouquinho no sol Volta de novo e faz a terceira mão Lembrando que meu escapamento já era preto, então não vai notar tanta diferença Na quarta mão já tava ficando bem melhor Volta pro outro lado, faz a quarta mão também e espera secar bem Aproveitei e já fiz aqui o pedal do freio Resultado Veja pra vocês verem como era antes e como ficou Tchau, tchau Tchau